Hoje nós vamos ver qual das minhas armas de gel que consegue estourar um balão ou uma bexiga. Vai do jeito que vocês falarem. Tutu, na sua opinião, qual das armas que vai estourar uma bexiga? A de gel, vai? A de... É, só que ela vai estar com bolinha de gel. Vai desde as indicando com bolinha de gel. Qual arma que você acha? Qual as armas? Desert. Hã? Aquela que você fez a grandora lá. A Sniper. A Sniper. Deixa eu ver mais uma aqui. Essa aqui vai estourar fácil. P90. A P90. Na minha opinião, Desert, P90. Qualquer outra arma que tiver não vai estourar. Se tiver com munição de bolinha de gel. A única que vai explodir, que eu tenho certeza que vai ser a última arma, é a minha WM feita por mim. Que, mano, aquela WM tá numa potência tão braba. Vocês não tem noção. Então vamos lá. Já pegar as armas. Tutu, faz o seguinte, ó. Pega as armas, olha aqui. Coloca aqui, ó. Coloca elas aqui, ó. Fileira. Deixa elas todas aqui, ó. Todas. Todas. Pode pôr todas. Vamos pegar aqui também. A do Rodrigo. A do Rodrigo não conta. Vamos lá. Então, ó. Vamos pegar a nossa aqui, ó. HK-164. O E-46. Nossa P90. Rita, que isso aqui é bruta. Vai colocando as armas certinhas. Tu também que você acha que fica legal. Maluco, eu agora tô em dúvida de qual arma aqui vai ser a mais da hora. Vamos pegar também nossa Desert Eagle caseira. Tutu, tem que fazer assim, ó. É a primeira as pequenas, depois as grandes. Começa pequena, vai querer ver crescendo. Você sabe arrumar as armas, não? Quieta. Tá faltando mais alguma? Ô, Tutu, falta mais alguma? Tá faltando a AK, né? Na HK já peguei. É Sniper também. Daquele jeitão. Essa aqui é bruta. Essa aqui, meus amigos. Essas aqui é pra poucos, tá? E também a nossa AK, né? Que eu vou tá colocando a bateria nela já já. E lembrando, essa AK-47 tá sendo sorteada, tá? Quer ganhar uma AK-47 que dispara banhete de ouro? Papai, é só me seguir no Instagram. Link tá na descrição. Vai lá, curte a publicação. Segue os colaboradores que tão marcados na publicação. Você já pode tá participando e tá ganhando essa AK-Gold de graça. É só seguir a mim e seguir a galera que tá marcada na publicação. Corre lá e, mano, onde vocês vão ganhar essa AK-Gold? Só vai lá no meu Instagram e me segue. Daquele jeitão, não muda nada. Tutu, você e a mesma coisa de nada é a mesma coisa. Você não sabe arrumar arma, não é? Dá aqui. Deixa eu te mostrar. Primeiro são sempre as armas pequenas, meu amigo. Vai colocar as armas pra baixo. Dá essa. Coloca pra baixo a P90. Depois a AK. Põe agora a P90 pra lá. Põe a HK. É desse jeito que se faz a montagem de arma. E por último, a nossa destemida. WM, papai. Toma. Ó, Tutu. É assim que se monta um arsenal de arma. Tudo isso aí são as minhas armas. E o martelo da Emile Garcia. Eita. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito armas aqui. Duas delas podem estar disparando qualquer coisa, mas eu vou estar usando bolinha de gel. Nós vamos fazer dois testes com essas armas. Um de longa distância, mais ou menos uns dois metros. E a outra vai ser de perto. Colada. Tipo assim. Se ela não conseguir estourar, vai ser colada na bexiga pra ver se explode. Eu, na minha opinião, a única arma que vai explodir uma bexiga, sabendo que bolinha de gel, ela destrói. Quando ela bate, ela destrói. Então ela não consegue explodir um balão. Mas pra mim, a única arma que vai explodir um balão é a minha AWM. Que é a arma mais forte que eu tenho do arsenal. Enquanto que eu não faço outra. Tutu, lembra, tem que deixar bem cheia. Se você deixar ela murcha, ela vai rebater. E lembrando também, tem que usar óculos. Porque as munição, fica... Ela rebate. É que eu chiti, ó. Já vou pegar meu óculos aqui. O Tutu provavelmente já tá com o óculos dele ali. Aquela lupona dele de vagabundo. Então vai ó, enche bem. Tem que encher bem, Tutu. Tem que encher bem, você não tá enchendo bem. Ah, sim, tá bem cheio, ó. O que eu me lembro é que a P90, ela tá cortada os fios, porque eu tava fazendo a modificação nela. Mas eu vou tá arrumando aqui. Tá só pra encher, tacar a marcha e já deixar ela na ativa. O Bartu teve a ideia de fazer uma com um balão cheio também de água, ó. Se liga. O que que nós vamos fazer? Nós vamos testar todas com um balão vazio e depois com um balão cheio de água. Todas também, pra ver se estoura. É, você acha que pipoca, alguma delas? Qual que estoura a cheia de água? As quais armas? A Desert. A Desert? E a coisa ali, ó. A HK? A HK não, a HK não, cê é louco? A Sniper. A Sniper. É, vamos ver. Vamos começar primeiro com a pistolinha. Agora aí, Tutu. Já coloquei o alvo aqui. Tem munições aqui também. As munições estão tudo aqui. O que que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a nossa primeira arminha. No caso, vai ser essa caseira. Bexiga estourada, vou ter que trocar a minha. Recomendo vocês, quando é bexiga estourada, gente, não tire isso aqui, ó. Facilita a premer mais a arma. Você acha que isso aqui estoura, Tutu? Lógico que não. Eu acho que a pressão é pouca. Olha, ele é ruim. Olha, tá vendo? Como ajuda já? Vamos pegar a munição. Dá uma munição aí. Não adianta, gente. Só uma. Joga a munição de cabeça pra baixo. Aí, o que? Aham. Sim, não foi. Será que esfarelou? Esfarelou. Dá outra. Mas dá pra tirar, que eu já tirei isso aqui. De novo? Vamos lá. Ih, estourou. Tenta mais uma vez ou já dei o que não vai estourar? Já, já dei. Não vai estourar, né? Vamos ganhar o nosso famoso 38, 38. O que vocês acharem melhor. O 38, mas já dá pra poder atirar mais um no nosso quarto. Cinco vezes, mas eu não tô afino, né? Então, só tacar aqui, ó. Deixa aqui, ó. Duas na mão. Esfarelou, meu amigo? Tá. Dá mais uma? O cheiro tá meio banza. Ah. Meio banza. Fica arrumado depois. Cadê a munição? Dá outra aí. Pra mim, das arminhas aqui, pra tudo aqui, a outra que eu vou espalhar é a minha de gel. Será? E ela vai ser sniper. Ah, óbvio que vai e não vai, né? Tava desregulado. Ih, mesma bosta. Essa aqui só estoura se for com o que entra. Ou com... Bole de arsoft. Nossa. Será que eu vou descarregar? Ah, tá louco, tu. Você acha que ela tá forte? Aqui, ó. Vamos pegar a munição. Ah, Brian, mas vai ser só um tiro ou não? Não, nós vamos dar uns três, quatro tiros, como é arma de gel. Não tá descarregada, não. Vamos ver? Você é louco, bagulho? Vamos de perto? Nossa senhora, bagulho. De perto. Ó. Não estoura? Não estoura. Tá? A arma mais forte. Vamos lá pros tutu. Tudo pra que esse tiro, ó. Dá um tiro na cara. Agora, a arma mais forte que tem de gel, rapaz, aqui, é a pistola. Não tá estourando. Eu falei o quê? Ó. E por isso que eu tô falando que tem que usar o álcool, porque é recachetida. Ó, grava aí que eu tô recacheteando. Ó. Vai dando pra cima, ó. Desert Igo. Recusada. Bang. Agora, papai, é essa aqui. Eu não boto muita fé nessa aqui, não. Bota fé? Porque se a Desert original não foi... Imagina de papel. Imagina essa. Vamos ver? Não saiu a munição. Nossa, mano, que bosta. Ela não tá engatinhando. Toma, ó. Esquece. Não. Agora a nossa famosa indefemida AK-47 Gold. Tá sendo sorteada lá no meu Instagram, tá? No sol ela fica lindona, né? Primeiro. Primeiro o que a gente vai fazer aqui, doutor? É carregar. Ó. Você acha que você colocar a mutua munição? Ainda não vai dar pras outras, né? Eu acho que isso daí não estoura. Não estoura. AK? Uhum. Também não acho que estoura. Agora tem que colocar a bateria. Nossa senhora. Agora vai colocar a bateria. Rapaziada. Coloquei a bateria da nossa AK-Gold. A rajada da VG. Você acha que ele estoura, doutor? Eu acho que sim. Você acha que ele estoura? Não sei não, hein? Eu acho que não. Vai, não vai não. Vai não. De perto. Não tá com nada. A nossa AK-Gold só tá gastando a nossa munição. Tira. Lembrando, no próximo vídeo eu vou envenenar todas as minhas armas. Eu vou testar com essa bateria de notebook, mano. Nossa senhora. Imagina uma carcela que não vai ser. Agora a gente vai com ela. A nossa famosa. P90. O que nós vamos fazer agora? Quer carregar? Apple. Apple. Você acha que essa estoura? Uhum. Não sei não, hein? A P90 eu acho que não estoura. Bora lá. Aquele feitão. Tira aqui a paradinha. Joga pra curar essa. Bora? Pode. Caraca, mano. Ó. Deixa eu segurar. De todas as armas que a gente já usou, todas até aqui não estourou. Agora o que vai contar é daqui pra baixo. Deixa eu usar essa aqui. A bateria dela tá carregada. Deixa eu se atirar. Depois vamos testar elas com água. Com a coisa de água. A de água provavelmente uma dessas aqui vai estourar. Não sei. Porque a de água ela tá cheia. Ela tá descarregada. Mas pra nossa sorte tem como usar ela manual. Então nós vamos usar a mesma coisa. Não vai mudar nada. É o manual e ela ligada muda. Não muda porra nenhuma. Só muda que ela tá elétrica e ela tá tirando sozinha. É, não muda nada. Ó, pronto. Taca aqui. Carregada. Não foi? Ó. Fraquinha. Ó. Vamos ver de pé? O bagulho tá só recolhidinho. Querendo, mano. Ó. Não, ó. HK não é arma forte. Vocês estão vendo que até as armas mais fortes de gel não estouram uma bolinha? Agora eu vou mostrar pra vocês uma arma feita por mim, tá? Todas as armas recusadas. Agora subiu pra ela. Tá pra mim. Pra WM. A arma foda do momento. A mais bruta. Tem um determinado espaço. Um determinado espaço. Eu sei que ela não vai explodir. Ela não vai conseguir explodir. Mas eu me garanto que daqui, ó. Ó, nessa distância. Nessa distância que tem mais ou menos um metro. Essa distância explode. Essa distância não explode, mas tem a de perto, pô. Nem conta. Não, eu acho que de longe explode, irmão. De longe? Não, de longe não. Você esqueceu, sim? Bota a fé? Eu boto. Vamos ver. Ó, eu tô recarregando aqui, ó. Tudo com munição, ó. Com munição de bolinha de gel, tá? Pra vocês me falar. Ai, que colocou a bolinha de ar-sol. Que a bolinha de ar-sol não funciona, tá, gente? Dá em pé, dá B1 aí, lá vai ser potência. Então, ó. Vamos fazer o teste? Bati, joguei pra dentro. Estoura, estoura sim, estoura sim. Eu não estava fazendo errado, estoura, estoura. Sigo essa na mão aí. Por que eu? Porque eu vou estourar ela na mão. Pode ir de perto, vai ver? Vai. É a única que estoura. Vamos tentar agora de água? Vamos aí. Bora aí. Lembra que ela tá cheia, né? Infeliz? Nossa. Mais uma munição. 38. Novinha, a gama no 38. No 38. Aqui é uma broxante. Broxante essa aqui. Broxante. Bateu? Eu não vi. Que nem eu. Que foco, né? Ai, que fofinho. Vai, Desente, agora. Até Desente tem munição. Caraca. Não tô reconhecendo ela, tá descarregada. AK Gold não vai. AK Gold vai, irmão. AK não vai, não vai, não vai. AK é mais forte que as outras. Ó. É, isso eu vou. Nem, não adianta testar. Também não vai, amigo. Não vai, não vai. Não falando, não vai. Você acha que não? Eu acho que não. Vamos ver. Nossa, na moral. Que bosta de perto, tio. Vamos lá, bebê. Vamos fazer a história. É a única. Essa história aqui vai ser... Vai ser muito da hora. De longe? Olha aí, Tuto. Não tô falando nada com nada aqui, irmão. Baixa? Baixa. Cê é louca. É a única. É a única. Tira as costas agora. Não, cê é louca. Ela tá chegando perto. Rapaziada, essa arma, ela é muito forte. Ela é muito forte, gente. Ela não é uma arma, tipo assim... Não é uma arminha de gel padrão. Não. Ela é mais forte. Você vê, ela conseguiu estourar um balão, Corsi. Faz um teste pra vocês em casa, vocês vão ver. Mano, muito forte. Vamos lá pra brincar com essa arma. Não dá, não dá. Ela é uma arma muito, 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 muito forte. Fora do normal. Pra gente acabar com o rito. Olha a distância. Se eu tirar mais, vai molhar, vai ficar fácil de furar. Certo. Outro lado. Só pra vocês verem. Não furou. Não fura. E é a mais forte. Se eu vou de perto, vai furar. Vamos colocar aqui, ó. P90. Ó. O Gleber é assim, ó. Não furou. HK. Nem vou pegar HK, porque é uma humilhação das armas de gel. É uma porcaria. A minha já tá engatilhada. Prova. Ai, Brenha, você acabou de uma dar os dois lados. Vai estourar. Só filma lá, Tuto. Tá filmando? Não. Nossa, eu dei nenhuma dali. Não pegou? Vamos tomar. Vamos furar de primeiro. Pode ir, Tuto? Deixa a distância, tá bom? É. Pode. Se agora não furou... Furou, furou. Aqui, ó. E olha que pegou nem no molhado. Claro que o molhado tá aqui, ó. Olha lá, ó. Pode pegar. Filma de perto, Tuto. Bem de pertinho. Nossa! Mesmo, menino, qual que é a arma mais forte aqui de toda a Senau? A Sniper. É a única arma mais forte. Provavelmente vai ser a 12, que vai ser a próxima que eu vou estar fazendo. Mas, mano, essa foi a arma. Essa é a minha, tá, por exemplo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos com ela, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês querem que eu faça. Vamos fazer um teste pra ver quem é o melhor na mira? Bora. Eu e você? Vamos? Pra ver quem é o melhor na mira que essa Sniper? Eu sou. Enfim. Se inscreve no canal daquele jeito, não muda nada. Vamos lá. Se inscreve no canal.